Música Começa agora o Radar Olímpico de hoje, trazendo informações, entrevistas e um resumo das Olimpíadas de Londres 2012. No Radar Olímpico de hoje, a nossa conversa é sobre tênis e quem está conosco aqui é o professor Dena, do Avenida Tênis Clube. Como vai, professor? Tudo bem? Tudo bem, Porto. Tudo bem. Quem está conosco também é o meu colega de Radar Esportivo, Guilherme Granês. Como vai, Granês? Tudo bem? Tudo bom, Porto. Olá, professor Dena. E olha o pessoal que nos assiste mais o Radar Olímpico. Tá certo. Para começar então a nossa conversa sobre o tênis, professor, eu queria que tu fizesse uma análise aí da participação no Simples. Depois a gente passa para as duplas, né, que teve uma participação até boa do Marcelo Mello e do Bruno Soares. Eu queria falar um pouco do Simples, como tu analisa a participação do Tomás Bellucci em Londres 2012. Bom, o Bellucci, eu acho que a chave do Simples era uma chave bastante forte, né. Eu acho que o Bellucci teve um pouco de azar nos sorteios e ele pegou o cabeça-chave no número 6, né, o Tsonga. E apesar de ter feito um belo jogo, né, poderia ter ganho também, mas acabou sendo superado. Veio o primeiro 7, perdeu o segundo 7 e o terceiro 7, né. Mas eu acho que foi um bom jogo e, como eu disse, eu acho que ele poderia ter ido melhor, tivesse pego uma outra chave, né. E talvez se tivesse passado essa fase inicial também, poderia ilumbrar alguma coisa melhor. Mas foi um bom jogo. A chave, como eu disse, é muito difícil, então estávamos os melhores jogadores do mundo. Então, acho que o Felipe foi bem. O Bellucci teve um problema, talvez até para as pessoas que desconhecem um pouco o tênis, que ele acaba ficando marcado um pouco por cair no princípio de alguns torneios grandes, né. Então, acha que isso aí prejudica muito a carreira dele? Pois é. Nós também estávamos acostumados também com o Meligene, né, o Guga, então, um outro, digamos, um outro espírito de atleta. E o Bellucci, de vez em quando, realmente, eu acho que a parte emocional dele, ele acaba prejudicando um pouco ele. Ele acaba perdendo jogos, né, às vezes, de primeira rodada, para tênis até desconhecidos, né. Mas ele, para o ranking que ele está hoje, quando já é o terceiro do mundo, ele tem que ser um bom jogador. Ele é um bom jogador, né. Mas, como todos os atletas, tem que ter a fase de estar bem psicologicamente para ele fazer bons jogos, né. E, às vezes, acaba caindo uma vez, duas vezes, e aí, até adquirir de novo essa confiança, ele leva um tempo, né. Lembrando que o Bellucci, ele vinha de título em estado, na Suíça, e venceu o primeiro set contra o Joe Wilfried Songá, 7-5. Um cara que é top 10, então fica mesmo complicado para avançar nas Olimpíadas. Na Suíça, em estado, ele já é um título que ele parece ganhar, gostar de ganhar bastante. Ele já tinha conquistado no passado. Mas o Bellucci é um tenista brasileiro com uma certa rodagem, não é um tenista velho, mas tem uma rodagem, uma bagagem muito boa, uma experiência. Como você considera a participação dele, talvez, em 2016, aqui no Rio de Janeiro, e tu acha que possam ter outros atletas brasileiros no tênis que possam despontar também? É, nós esperamos que tenha outros atletas também, né. E o Bellucci, acho que até lá, ele não vai estar na idade, ele está com hoje 24 anos, 25, né. Até lá, ele vai ter idade ainda para jogar as Olimpíadas. Mas a gente espera também que apareçam outros tenistas, né, que surjam novos talentos aí para nós termos mais participantes nas Olimpíadas do Brasil. Professor, após um longo tempo, o Bellucci chegou à final, à semifinal de Masters 1000, deu novos resultados para o Brasil. Tu acha que recai muito uma pressão sobre ele ser o tenista número um do país? Ah, com certeza, né. Hoje ele é o parâmetro que, digamos, o juvenil tem, né, que nós no Brasil temos. É o cara que a gente vai torcer, né, ele é o melhor tenista do Brasil e certamente em algum momento isso aí pesa, realmente, pesa bastante. Falando, saindo um pouco do Bellucci aqui, falando um pouco mais sobre as Olimpíadas de Londres e do tênis. A gente teve a final, então, do Andy Murray, que é um britânico, jogando o Wimbledon, né, isso foi uma coisa fascinante, contra o Roger Federer. Como tu analisa as Olimpíadas em geral, qual foi o nível? Não teve a participação do Nadal, né? Como tu analisa as Olimpíadas de Londres no tênis? Bom, como eu disse, né, eu acho que teve muitos jogos, né, bonitos, né, teve o do Mônaco com o Roger Federer, que foi um jogaço, digamos assim. E vários tênis poderiam ter conquistado as Olimpíadas de ouro, mas eu acho que o Andy Murray, que eu cortei uma adaptação maior na grama, né, já cedo ali de perto, então ele acabou, acaba se levando a certa vantagem, né, levou, digamos, nas Olimpíadas. E também o fator, acho que público também, jogando, digamos assim, com a torcida, apesar que em alguns momentos a torcida também ficava contra ele, né, e eu acho que em função da grama, né, ele está mais adaptado, ele teve uma certa vantagem. Eles estavam reeditando a final do Wimbledon, né, que o Murray tinha levado a pior, né, já perdido. E o Murray já tinha feito um grande torneio de Wimbledon, que teve sorte que a chave abriu para ele, já que o Nadal caiu na segunda rodada, ele fez um grande torneio, chegou a estar ganhando por dois sets a zero, a final e o Federer acabou virando, e no torneio de Wimbledon ele não deu chance para ninguém, perdeu apenas a 1-7 nas quartas de final para o Marcos Bagdates e depois ganhou todo mundo, atropelou inclusive o Federer na final com 3-7 a zero. Um dos jogos mais bonitos, eu acho, das Olimpíadas, na minha opinião, foi Federer e Del Potro, não sei se vocês puderam acompanhar esse jogo, foi na semifinal, não sei... Isso, não, até citei, eu errei, mas realmente o Argentina, o Del Potro e o Roger Federer fizeram um dos jogos mais bonitos, né, digamos assim, do ano até, né, então, é um jogo muito equilibrado e... E foi um recorde em melhor de 3 sets, né, durou 4 horas e 26 minutos, nunca um jogo tinha durado tanto tempo em uma melhor de 3 sets. O Del Potro que acabou ganhando bronze depois, em cima do Djokovic, foi a primeira medalha argentina nos Jogos Olímpicos, então, muito importante essa medalha dele também. Antes da gente continuar falando, então, um pouco mais, dá um tempinho aqui no tênis, A equipe da TV Campos produziu uma reportagem sobre o tênis, você confere agora. Na tentativa de criar futuras promessas do esporte, em Santa Maria, o Avenida Tênis Clube tem há anos sua escolinha de tênis, que introduz crianças a partir de 3 anos de idade ao esporte. Então, nós temos hoje as escolinhas, né, então o clube tem uma estrutura com escolinhas, depois a pré-equipe, equipe de competição, temos turma de iniciantes adultas, feminina, temos aulas particulares, então tem uma programação para que todos que queiram aprender a jogar tênis, possam aprender a jogar tênis. E como é que funciona? Quem quer jogar tênis vem aqui, se informa e já começa a treinar? Isso, primeiro tem que ser associado do clube, né, então, o primeiro passo é se associar e depois nos procurarmos aqui, que nós temos as turmas, vamos formando as turmas e todos vão ter a chance de jogar tênis. No Brasil, o maior vencedor de torneios Grand Slam é Gustavo Kirtn, o Guga, que conquistou três vezes o título de Roland Garros, todos na categoria simples. Já no tênis feminino, temos Maria Esther Bueno, que venceu 19 torneios Grand Slam entre categorias simples e em dúplas. Até chegar ao patamar de ícones do esporte, esses atletas passaram por um longo processo de aprendizagem e treinamento. Desde crianças, aprenderam a jogar e a se familiarizar com o tênis. Nós vamos nos adaptando, né, essas crianças têm de 3 a 5 anos, então a gente monta alguns exercícios para que elas consigam jogar e ter prazer mesmo, quando tem 3 a 5 anos, que elas consigam trocar bola. E essa foi a adaptação que eu fiz para elas conseguirem fazer esse exercício e treinar também a técnica, que a bola não foge muito delas. Então, aqui ainda continuam, digamos, umas bolas um pouco maiores, que a bola que a gente chama de 1,99, também uma adaptação para as crianças que ainda não têm o domínio ainda da técnica, do jogo. Aqui já tem uma bola vermelha, que é uma bola já para a idade deles mesmos, crianças de 8 anos, que já têm um certo domínio de técnica, de jogo. Então eles já jogam torneios, inclusive estaduais, e já têm um bom controle de bola. Além da divisão entre idade, diferentes materiais são usados para a prática inicial do esporte. Muitas pessoas começavam a jogar tênis e acabavam desistindo, porque é um esporte um pouco mais, digamos, difícil. A função disso foi criada as bolas em função da idade também, e das raquetes. Por exemplo, tem uma bola vermelha, com a raquete vermelha, que são para crianças de 3 a 6 anos. Então, crianças até 8 anos podem jogar com essas raquetes. Já a bola laranja, são para crianças de 9 anos. Bolas verdes, já com a quadra, as crianças jogam em uma quadra oficial. Porém, a bola é 25% mais lenta do que a bola amarela. Hora tido como apenas uma diversão, hora levado mais a sério, o tênis desde cedo se torna cotidiano dessas crianças. Com os anos de treinamento pela frente, quem sabe no futuro possamos encontrar nesses rostinhos um novo Guga ou uma nova Maria Ester Bueno. Essa, então, foi a reportagem sobre o tênis do repórter Gabriel Eduardo Bortolini. Voltando ao nosso papo, aqui, então, o professor Dena sobre o tênis, fala um pouquinho sobre o tênis feminino. O Brasil não teve participação olímpica. Como é que tu vê essa ausência do Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres, no tênis feminino? É uma pena, há alguns anos o Brasil não tem formado grandes atletas no feminino. Mas eu acho que agora nós temos uma safra nova de meninas. Tem uma menina aí de São Paulo, que é a Beatriz Maia, que já está com um bom ranking, ela tem 16 anos para 17 anos. E eu acho que daqui a uns 2, 3 anos nós vamos ouvir falar bastante dela. Mas, infelizmente, não tivemos nenhum participante feminino na Olimpíada. Por que será que isso acontece? Falta de patrocínio? O que acontece? É, eu acho que, digamos, no Brasil, principalmente, não tem tantas mulheres também praticando o esporte em geral, né? E acabamos tendo certa dificuldade. Então, acho que, de maneira geral, as mulheres, digamos, em menor número, digamos assim, mas eu acredito que bem em breve a gente vai ter grandes atletas aí, como eu te falei, tem outros atletas femininos aí, juvenis, né? Que eu acho que em seguida vamos ter resultado com elas. Inclusive, em Santa Maria, a gente tem a Carmine Douto, que é uma atleta aqui disputando campeonatos nacionais, né? Falta patrocínio para ela conseguir despontar, talvez, assim? Ah, com certeza, os torneios são longe, né? Tem muitos gastos, é uma semana de torneio em cada estado. E a parte financeira, ela realmente atrapalha bastante. Inclusive, hoje a Carmine está no Rio jogando o circuito dos Correios do Povo, né? Ela e mais três atletas de Santa Maria. E, às vezes, dificulta, né? Não tem como dizer que não, acho que é dinheiro fundamental para poder estar participando de torneios, inclusive em outros níveis, né? É, o Brasil tem uma multicampeã, que é a Maria Ester Bueno, todo mundo conhece. E é uma pena a gente não poder manter atletas do mesmo nível da Maria Ester, não é verdade? E uma coisa que eu queria puxar antes de terminar o programa é a participação, que eu considero a melhor participação do Brasil no tênis em Londres 2012, que foi a do Marcelo Melo e do Bruno Soares, que eles jogaram as duplas, né? E foram muito bem, acabaram sendo eliminados também pelo Tsonga, o Tsonga sendo o carrasco dos brasileiros, né? Pelo Tsonga e pelo Lodrao. Queria que vocês comentassem um pouco essa participação deles. Marcelo Melo e o Bruno Soares venceram na primeira rodada os norte-americanos Andy Roddick e John Isner por 2x7x0. Na sequência, pegaram a dupla tcheca, o Radek Stepanek e o Thomas Berti, venceram por 2x1, e aí pegaram realmente adversários duríssimos. Como o Michel Lodrao é um cara que utiliza muito o saque-volley, muito bom e eficiente na dupla, e com o Jovi Fritzonga, que é um top 10, ficou muito difícil encaminhar a classificação para as semifinais, e acabaram se perdendo no caminho. Jovi Fritzonga e Michel Lodrao acabaram conquistando a medalha de prata. Inclusive, vou citar aqui que o Brasil tem bons duplistas. Tem também o André Sá, que participou com o Belut na dupla, perdendo na primeira rodada, mas tem bons duplistas. Tem bons ranks também, há algum tempo já. O André Sá, inclusive, que foi o recordista em Olimpíadas do Brasil, participou de três medalhas. E só para citar também, onde a gente foi mais longe, o Brasil, foi o Meligene ter o melhor resultado em Olimpíadas do Brasil, que foi em Atlanta, e foi a semifinal. Até disputou o melhor de bronze, mas não conseguiu levar a medalha. Cabe acrescentar que o Tomás Bellucci e o André Sá foram eliminados pela dupla, que foi medalhista de ouro, que são os irmãos americanos, o Mike Bryan e o Bobby Bryan. Só para citar o nosso telespectador, tem muita diferença no jogador de dupla e jogador de simples, porque a gente vê o Marcelo Melo e o Bruno Soares não são tão bem colocados no ranking de simples, mas no ranking de duplas eles ocupam até a vigésima quarta posição. Então como é que é essa diferença? Isso, totalmente. É outra estratégia de jogo, é outro tipo de jogo. O jogo de simples exige muito mais também fisicamente. E como eu disse, a parte tática estratégica, ela muda totalmente e tem que seguir um ou outro caminho. Dificilmente o cara é bom de simples e também de dupla. Então ele tem que dedicar um bom tempo de treinamento para simples e outro bom tempo de treino para dupla, então não tem como. Então eles se especializam ou em um ou em outra modalidade. Tá certo, professor Deno. Eu queria agradecer a tua participação aqui no Radar Olímpico de hoje para a gente poder conversar um pouco mais de tênis, participação brasileira em Londres em 2012. É um prazer. Sempre que precisar falar um pouco dos esportes em geral, e de tênis especialmente, estamos sempre prontos. Tá certo, queria agradecer também a participação do meu colega Guilherme Granês. Obrigado pela participação no programa de hoje. Prazer, Porto, estar aqui no Radar Olímpico comentando sobre tênis. Tá certo, é isso aí. O Radar Olímpico de hoje fica por aqui. Você pode curtir no nosso site outras informações, entrevistas e novidades dos Jogos Olímpicos de Londres 2012. Não deixe de acessar o nosso canal no YouTube, onde você encontra outros vídeos do Radar Olímpico. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho